Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui a mais um vídeo. Cheguei nesse exato momento aqui na casa de minha avó Dona Inácia, nesta tarde maravilhosa. Vou ali bater um papozinho com eles, espero que vocês acompanhem aí. Peço a você que deixe o joinha aí para dar uma fortalecida aí no canal. Se você é novato e não for inscrito, inscreva-se aí no canal do Bruno Barbosa. Então, olha aqui pessoal, como estão aqui as laranjeiras. A laranjeira aqui está bem carregada, olha aí. Laranja enxertada, até umas horas. O Francisco cagou no galão. Olha aí como é que está a laranjeira, bonita mesmo, cheia de laranja. O Francisco falou que chupa de 20. E aqui a outra, olha como é que está aqui também. Está carregada também. Eita, que laranja. Tem muita laranja para fazer o post, que nem disse o Francisco. Laranja já tem as horas. E vamos ali, vamos ali falar com o Francisco que ele já está sentado ali. Na cadeira dele ali de 300 real, não foi Francisco? É Francisco, que a safra de laranja vai ser muito boa aqui esse ano. É, está cheio de laranja, as laranjeiras. Agora eu fiquei sabendo que o chupa é de muitas. É, mas... É o quê? É porque o porra aqui não querem comprar a laranja, querem arredado. É, mas lá embaixo estão comprando a Laurita. Estão comprando a Laurita lá embaixo? Diz que a dela é boa. A porra diz que o porra estão comprando é muito, olha lá. As daqui é boa? As daqui só tem a linda, que é mais melhor. Mas você dá ali a azeda. Tem uma laranjeira aí que é azeda? Mas se for azeda não serve para gripe não? Serve. É bom para gripe. Tá um melzinho? Um. Pronto, está aqui a outra. Está aqui. Dona Inácio, ontem ela passou com pressa porque ontem ela ia para uma reza, não era? É, e hoje vou de novo, três horas. Outra reza, hoje... Vou, para o Rio de Janeiro. É verdade, é hoje, é três horas. É. Está perto já de três horas. Está dando duas horas. Oi. Deixa eu cuidar naquele lugar, Tony. Falta cuidar. Foi para a rua hoje? Fui. Mas perdeu a viagem. Perdeu a viagem. O que era? O banco estava quebrado? Está quebrado, o Bradesco. O Bradesco. Prometeram que amanhã vamos dejeitar, vamos ver. Prometeram de ajeitar amanhã? Prometeram. Eu vou, mas duas células, o Bradesco, ou de outro negócio. Mas lá não tem outro não, não? Tem um banquinho, mas o banquinho é só se for dinheiro de uma casa. Num mercado. É. Se forem depositado um mercado no banco. Eu só não tirei, porque eu não fui cedo lá na farmácia. Se eu tivesse sido cedo lá, eu tinha arrumado, mas eu não fui, porque eu pensei que ia ter dinheiro e estava o dinheiro de mim. Em Salguete também, se chegar lá no banco de lá, na hora que chegar... Mas é uma fila imunda. Fila grande. Lá quando chega, meu Deus, não tem história não, prioridade, não tem nada não. É uma coisa terrível. E aqui ela está fazendo... Está me dizendo lá na rua, depois eu não vou lá. Quando chegar lá no meio, não diz o erro. Ela está fazendo um rubacão. Aqui tem o feijão, é? É. Pois é, lá em Salgueira tem, mas é sacrifício para tirar. É um sacrifício horrível. Eu já sofri muito tirando dinheiro lá, não quero nem saber mais. Mas tem algumas pessoas daqui que vão tirar lá ainda. Isso aí é... Isso aí também está perigoso. O lado de ladrão. Isso aí já é a... Cadê onde eu vintei a conta? É a janta, é essa comida aí? É a janta. É a janta. Eita menina. Ela está falando que não gostou não de tirar não. Ela está falando que não gostou não de tirar não. Porque lá tem... Lá tem ladrão. Lá tem ladrão. Está sendo meio de furtar o rio da gente. Tem mesmo. Diz que teve uma senhora lá que ia saindo lá. Tirou o dinheiro e ia saindo. Lá do Bradesco em Salgueira. E aí foi... Os bandidos foram roubar a bolsa dela. Aí. Ah, não. Não. Tem que o cabo sair com cuidado lá. É. Eu saí com a minha de baixo do braço. E aí o freguês era cutucando de lado. E eu estirei de lado. O freguês estava aqui com uma mulher de menino, também. Diz que, epa. Não tem dinheiro não, minha gente. Não tem isso. Não tirei dinheiro não. Não tem nem tirado dinheiro. Não tirei dinheiro não. E ela isso aqui que traz deu. Gente. Aí o freguês ficou assim de madrinha e passou pra frente. Viagou. Oh, meu Deus do céu. Que coisa. É. Tem que andar com cuidado, né, Sôci? Se a pessoa não tiver cuidado, mas ela era pegando, era minha boca. Não tem que ir puxar. Vai, ai, ai. Estava querendo roubar, então? Estava querendo, era roubar mesmo. Ave Maria, ave Maria. Não, eu vou correr para o paracento aqui. É que o cuidado tem que ser redobado, hein? Mas, querida, quem sabe? Eu não quero morrer. Esse negócio é pra eu mandar. De lado, de lado, de lado, de lado, que não deu. De lado, de bolso. É. Deixa eu ir ali fora, conversar um pouco com o Francisco também. Tá já dando a hora de tudo esse par. O que é o negócio ali pra rir? Pra rezar. Lá em Dodor vai ser essa semana. Não tô sabendo o dia ainda. Tá bom. Mas, quando eu souber, eu aviso. A laia não teve... E a afirmação vai ser? Hã? Vai ser terça-feira? Terça-feira, eu não sei, porque eu tenho uma viagem com o padre, né? Hã? De noite. A afirmação... Não é uma afirmação, é de noite? A viagem com o padre é de noite. Tem uma missa lá no... Poço do Bezerra. É que o padre tá aí na rua? Padre Antônio. Tá por aí. E aí, você já comeu alguma canjica esse ano? Não. O meio tá pouco? Tá pouco. O meio assim, ó. E essa garrafa aí, pra que que tu quer? Eu vou... Essa aqui eu vou... Vou dar a Inácio. Tu vai dar a Inácio? Tu faz o que com essa? Essas águas, é pra lavar os pés? Essas aqui, é? Eita. Tá pra raivar. Que horas já é? Tá perto de duas horas, já. Tá cá, entrando pra... Tão bando pra três. Aí, diz, quando ela sai daqui, diz que é um forró danado aqui debaixo dessa arpena. É, é um forró melhão. Tu liga o raio, né? É. Eita, menino. Tamo por cá. Manda um alô aí, pra Santa e pra Fátima aí. Pra Santa e pra Fátima. Elas acessem lá, na casa dela. Santa e Fátima. Alô, Santa. Lembrança pra tu. Lembrança pra Fátima. Ela tá aí, esse dia. Ela tá em Petrolina não, tá aí. Lembrança pra... Pra quem? Santa Fátima. Se quiser mandar pra mais alguém. Que tu lembrar o nome aí. Conhecido, teu. Lembrança pra... Lembrança pra... Pra o nome da mulher, ministro de cima. Mulher de onde? De onde ela é? O nome da fichinha que mandou o dia pra ele. Rosângela Pereira. Rosângela Pereira. Lembrança pra Rosângela Pereira. E um abraço e um beijo. Ela vai tá assistindo nós. Ê, Rosângela. Ó, aqui, dona Inácia. Tchau, tchau. Rosângela. Tá fazendo agora a janta, né? Tô. Ó o fogo aí. Tá... Bom mesmo de fogo aí, né? Pra Edna Nunes. Manda aí um abraço pra Edna Nunes. Um abraço pra Edna Nunes. Edna Nunes. Natália. Um abraço pra... Cidinha. Cidinha. Cidinha viu, viu? Antônio Rufino. Ela viu esses vídeos aqui. Ela mandou um áudio pra eu. Diz, eita, que eu vi. Eu vi dona Inácia mandando alô pra eu e pra Antônio. Me viu, Mucuzá, que ela fez. Diz, qualquer dia tá chegando aí. Qualquer dia ela tá chegando, viu? Dona Cidinha, no mamueiro. Um abração pra dona Cidinha. E é isso aí. Vou sair ali fora, viu? Tá. Vou chegando ali, pessoal. Ei, um abraço. Um abraço pra... Um abraço pra Adriana, da Rádio de Salgueiro. Da Rádio de Salgueiro. Da Rádio, tu gosta de ouvir a asa branca? Eu gosto de ouvir a asa branca e gosto de rezar. Mas eles... Rezo o texto, rezo a divina misericórdia e rezo... Toda hora que estão rezando, eu tô rezando também. É isso aí. É muito bom, né? Eu adoro muito. É muito bom a gente lembrar de Deus, né? Todos os dias. Quando estão nas orações, pedindo a saúde pras pessoas, eu também tô ajudando, pedindo a saúde pra eu e pras pessoas também. Tá certa. Muito bom, viu? Eu adoro muito a Rádio de Salgueiro. Adoro mesmo. Se eu pudesse ir lá no Natinho de Leca. Eu não pude ainda, mas eu ainda vou. Se Deus quiser, eu vou lá. A Rádio de Azabranca fica lá. A Rádio de Azabranca de Salgueiro. A Rádio de Azabranca fica lá detrás da Catedral de Santo Antônio, lá em Salgueiro. É longe. Eu toco. É nada, você vai pegar descendo lá. Pois é. Se Deus quiser, eu ainda vou sair lá. Na bomba, desce direto. Lembrança pra Adriana. Adriana, locutora da rádio. É. Eita, tá mandada a lembrança. Ela todo dia assiste. Ali é uma foto dela. Ela ganhou do Repórter Matuto, esse quadro aqui, pessoal. Ela. E aqui tem ela, ó. E o meu irmão Rodrigo, o irmão mais novo, né, dos homens. Aqui também tem uma foto da minha irmã, a Rafaela. Rafaela Parposa. Tem também a foto da irmã dela que já faleceu, só que não tá dando pra ver direito, ó. Tá, não. Só que já faleceu a irmã dela. E é isso aí. Isso aí tá tudo sem graça já. É, tá se apagando já essas fotos aí. Então é isso aí. Foi um presente do repórter. Não foi a esquadra aí? Foi. Só foi trouxa. Tá certo, então eu vou ali. Tá. Vou ali. Vou chegar ali, rapaz. Tá bom. E aí tu foi orar sábado na Igreja dos Crentos? Fui. É bom lembrar de Deus, né? É. Isso aí. Chega ali agora. Ele recebeu. Ela tá me ajudando. Ela tá esperando esse saco de roupa. Ela tá me ajudando. Saco de roupa, né, Francisco? Tá isso aí, Francisco. Eu vou chegar ali, viu? Eita, pessoal. O Dona Inácio daqui a pouquinho vai estar indo rezar. E eu vou chegar ali. Aí ela tem bastante laranja aqui. Eu quando dá vontade da rocha aí chupando laranja. E é isso aí. É isso aí, pessoal. Vou chegando ali, pessoal. Vou encerrar aqui o vídeo. Quero aqui abraçar todos vocês que vêm aqui sempre acompanhando e que vêm aí sempre deixando o joinha aqui no canal do Bruno Barbosa. Valeu. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.